abrindo sua roçadeira br52c confira todos os itens manuais reservatório para mistura abraçadeiras chaves para manutenção carretel de nylon faca flanges porcas protetor e cinto para transporte comece montando o protetor de segurança lembrando que ele é um limitador do tamanho do fio de nylon evitando sobrecarga no motor solte os parafusos para encaixar o suporte do guidão e aperte em seguida utiliza as abraçadeiras para fixar o cabo agora encaixe trave tubo bipartido para utilizar a faca monte na sequência a flange inferior a faca a flange superior ea porca trave a flange e aperte a porca no sentido anti horário e para utilizar o carretel monte a flange inferior trave ela e rosquei o disco de nylon no sentido anti horário até apertar utilize o reservatório para fazer a mistura de óleo dois tempos com a gasolina comum e em seguida abasteça a roçadeira para ligar coloque o botão na posição ligado trave o acelerador afogue aperte o bubo primer seis vezes e puxe o retrátil após funcionar retorne ao fogador espere esquentar e acelere para desligar coloque o botão na posição desliga para trocar o fio de nylon abra a tampa prenda o fio de nylon em cada trilho e no sentido indicado pela seta gire os dois fios trave nas laterais do disco encaixe a arruela e a mola monte o carretel liberando os fios para fora e trave com a tampa caso fique mais de uma semana sem utilizar recomenda se drenar o combustível do tanque siga a tabela de manutenção conforme o manual a roçadeira br52c é indicada para poda de mato arbustos manutenção de terrenos e jardins urbanos além disso é equipada com tubo bipartido que facilita seu transporte e seu armazenamento e aí e aí e aí e aí e aí